Você já pensou em morar no que é seu? Agora você pode! O loteamento residencial Bom Jardim é o primeiro passo. Com energia elétrica e ônibus na porta, o loteamento residencial Bom Jardim tem excelente localização em Caldazinha. Há apenas 25 minutos do Shopping Flamboyant e há 10 do Centro de Senador Canedo. Loteamento residencial Bom Jardim. Condições especiais que cabem no seu bolso. Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades. E ainda período integral. Tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares. 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares. Só o Armazém do Livro tem tudo o que você precisa. Livros didáticos e materiais de papelaria sem pesar no bolso. O Armazém do Livro agora está em três endereços. Na Avenida Goiás, esquina com a Rua 5, Centro. Na T63 com a T36 Setor Bueno. E a mais nova loja, na Praça Nova Suíça. Além do preço especial, o Armazém do Livro parcele em até três vezes sem juros. No cartão ou no cheque. Na volta às aulas, procure quem entende do assunto. Armazém do Livro. Se o assunto é comer bem, o lugar certo é o Restaurante Ponto 14. Agora ainda melhor. O preço sábado baixou. No Ponto 14 você come bem e barato de segunda a sábado. Restaurante Ponto 14 no Jardim América e Ponto Pereira no setor aeroporto. Assista agora o programa Histórias de Goiás. Apoio, paz universal, excelência em atendimento. Na volta às aulas, livros e papelaria é no Armazém do Livro. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.históriasdegoiás.com.br Olá, estamos iniciando mais um programa Histórias de Goiás. Agora que já se passam nas festas de final de ano e Réveillon, chegamos à rotina de início de ano. E nós continuamos firmes aqui no nosso propósito, de mostrar as boas histórias do nosso estado. E por enquanto, continuamos andando por Goiânia, contando como nasceram os bairros da nossa capital. Um registro da nossa história, muitas vezes difícil de fazer, a não ser pelos relatos dos primeiros moradores. E mais uma vez, recorremos a eles, os pioneiros, para contar a história do setor São José. E ainda na edição de hoje, vamos mostrar no quadro O Mundo das Profissões, todos os detalhes sobre a profissão do arquiteto, o que faz esse profissional e o que é preciso para ser arquiteto. Tudo isso você acompanha a partir de agora. O setor São José teve início como Vila São José, um bairro antigo da nossa capital, que como muitos outros, foi precário, sem infraestrutura, mas se desenvolveu com a cidade. E com o crescimento de Goiânia, ficou numa localização muito privilegiada. Vamos então ver como o bairro nasceu e cresceu, nesta matéria feita por nossa equipe. O nome de um santo dos mais respeitados, já que na tradição católica, São José foi o pai adotivo do próprio Filho de Deus, vem de longa data, de bem antes do bairro ser criado. Para situar melhor a criação do hoje setor São José, vamos voltar um pouco no tempo, ao final do século XIX, mais precisamente ao ano de 1894, quando os padres redentoristas chegaram à Goiânia. Vindos de uma região rural da Alemanha, eles adquiriram uma extensa fazenda, que ia daqui das margens do córrego Cascavel até o Morro do Mendanha. Essa propriedade era cuidada pelos próprios religiosos, que moravam na casa-sede e atendiam as paróquias de Campinas e de Trindade. O também redentorista, padre Everson de Faria, explica que a região compreendida pela antiga propriedade é de muita importância histórica para a Goiânia. Lá foi construída a primeira usina elétrica, que é aqui do estado de Goiás. Os alemães fizeram um regão, pegando toda a água do Cascavel e ergueram vários metros para poder tocar as turbinas. Lá no setor São José. No setor São José foi também instalado o primeiro telefone de Goiânia, que ligava lá a capela, a casa dos padres, aqui com a igreja. E quando as autoridades, o pessoal vinha para ir para a capital, que era Goiás, lá era um lugar, um pozo, para muitas pessoas que passavam por aqui, vindo do sul, passavam e paravam aqui em Campinas. E lá era o lugar mais apropriado. 50 anos depois, já em terras goianienses, a sede da fazenda foi transformada em um seminário, que levou o nome do santo, que mais tarde daria nome também ao bairro. Padre Everson conta que entrou para o seminário São José em 1953, e que naquela época, a região ainda estava praticamente intocada. De fato, quando começou o setor, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nenhum serviço público. Mas o seminário São José teria vida breve naquele local. Segundo o padre Everson, no final da década de 50, os religiosos resolveram parcelar a fazenda, formando assim dois bairros. Uma parte da fazenda foi loteada, e deram o nome de Vila São José e também Vila São Paulo. São duas vilas, na época, que faziam parte da fazenda. E outras partes da fazenda foram vendidas, como chácaras e outras realidades. Foi feito o loteamento, e no final da década de 50, começaram a vender os lotes. Em 1964, o seminário foi transferido para a Vila Aurora. E aquela capela, que ainda existe, a capelinha, é a primeira capela de Goiânia. Ok, e essa história continua daqui a pouco, porque agora é a hora da participação da jornalista Sueli de Oliveira. Olá, Sueli, tudo bem? Tudo ótimo, Wellington. Você fala agora das empresas que participaram na última semana do Goiás de Norte a Sul, né? Isso mesmo, Wellington. E o programa Goiás de Norte a Sul, na semana passada, esteve no município de Quirinópolis, localizado no sudoeste do estado, a 280 quilômetros de Goiânia, e que possui um forte comércio. É o que nós vamos ver agora. A Faculdade de Quirinópolis é referência na região pela excelente qualidade do ensino que oferece a população quirinopolina. A instituição ocupa o segundo lugar no estado e o primeiro no sudoeste goiano, em números de aprovados no exame da OAB. O grupo Quirinópolis está de olho no futuro, por isso já está construindo uma nova faculdade com novos cursos. No cantinho mineiro, você encontra uma deliciosa comida caseira com o sabor de quero mais. E para atender ainda melhor, conta com um cardápio variado no sistema Self Service e Marmitex mensal. No autoposto União, você encontra serviços de troca de óleo, lavagem gratuita e depósito de gelo. Tem ainda uma super loja de conveniência. A empresa é referência pela qualidade dos produtos e serviços. Quando se pensa em diversão, o petisco choperia é a melhor opção. A casa se destaca por oferecer um cardápio variado com rodízio de pizza e chope Itaipava. Há 30 anos no mercado, o ferro velho do Nilson se destaca na região por contribuir com a preservação da natureza e pela confiança e credibilidade que oferece aos seus clientes. A empresa trabalha com ferragens usadas, ferro chato, ferro quadrado, discos de cortes, porteiras, telas e chapas. O autoposto Jaú está há 11 anos oferecendo serviços de borracharia, autoelétrica e amplo estacionamento. Além disso, você encontra a churrascaria do Tchê, aberta todos os dias, servindo um saboroso rodízio de carnes e uma grande variedade de saladas. A funerária Pax Realves deseja um feliz 2012 com paz, saúde e muito sucesso para toda a população quirinopolina, que neste ano que se inicia, a família Pax Realves esteja sempre ao seu lado. O hotel dos viajantes está no mercado há 30 anos, servindo com conforto e qualidade. Lá você encontra quartos climatizados com TV, fricobar e internet. A Associação dos Especiais de Quirinópolis está sempre ao lado da comunidade. Neste ano, promoveram o Natal Sem Fome, onde doaram 10 mil quilos de alimentos para 300 famílias carentes da região. A associação agradece a ajuda e a confiança de todos. Quero dizer, contando com todos, com a compreensão de todos, que em 2012 vamos lutar muito mais, mas com certeza para um desenvolvimento melhor, que todos se sintam felizes em nossa cidade, em nosso município. Tanto aqueles que aqui nasceu e aqueles que aqui se instalou. Pode contar conosco, porque se Deus quiser 2012, saúde e paz é o desejo dessa casa de lei para todos, a nossa cidade, para todo o nosso povo, para toda a nossa família, para que possamos juntos vencer mais essa batalha e continuar lutando. Na volta para a Goiânia, paramos em Acreúna para destacar uma empresa que também é referência em seu segmento. A Autopeças e Mecânica Mundial está no mercado há mais de 20 anos, especializada em retífica de motores, injeção eletrônica, limpeza de bicos, câmbios, suspensão e freios. A empresa foi premiada há dois anos consecutivos como a melhor Autopeças e Mecânica da região. Agora eu vou falar da Bom Lixo, uma empresa goiana que gera empregos e renda para a Goiás e ainda se preocupa em realizar projetos sociais. E tem mais, 60% da matéria-prima utilizada é reciclada. A Bom Lixo se destaca no Centro-Oeste como a primeira empresa a registrar sua marca nos sacos de lixo, o que demonstra transparência e confiança no produto. Você encontra os sacos da Bom Lixo nos melhores supermercados de Goiás. Olha, e antes de voltarmos à Vila São José, eu quero lembrar você, telespectador, que a partir de agora você terá mais um canal para acompanhar de perto os programas já realizados aqui pela W Comunicação e outros que certamente virão. Acompanhando as inovações tecnológicas, nós estamos lançando o nosso portal na internet. Agora, basta você acessar www.historiasdegoiás.com.br e você vai poder rever ou ver os programas exibidos. Ok? Esse portal vai ser ainda um grande canal, principalmente para os nossos clientes. Então, agora, após o programa, acesse www.historiasdegoiás.com.br e veja mais esse produto lançado aqui pela W Comunicação. E já vamos, sem demora, de volta ao setor São José para acompanhar um pouco mais da matéria feita por nossos repórteres sobre a história do bairro. Esta é a Avenida Padre Wendel, uma das principais, se não a principal do setor São José. A via faz parte de um eixo que liga a região noroeste de Goiânia ao setor Campinas. Hoje, a avenida é assim. Tem um intenso movimento de pessoas e veículos, é linha de ônibus, tem um comércio diversificado e pouquíssimas residências ficaram aqui. Mas isso tudo faz parte de uma realidade recente. Até pouco tempo, a avenida, assim como todo o bairro, apresentava um cenário bem diferente do atual. Tinha lá onde hoje é a capelinha, porque aquela capelinha era a capela do seminário. De lá até aqui, na avenida perimetral, que é aqui a segunda rua embaixo, não tinha nenhuma casa. Era estrada. A linha, hoje, a Padre Wendel, era a estrada de Trindade, era a estrada carreira. Eu mesmo vi muitos carros e bois passando para ir para a Trindade. Mais uma vez, a história se repetiu. Depois de loteada, a Vila São José passou por todos os problemas enfrentados pelos moradores de bairros criados nesta mesma época em Goiânia. Água, energia, esgoto, asfalto eram serviços que não faziam parte do dia a dia da vila. Seu Joaquim se lembra que a convivência diária mesmo era com buracos e muita lama. As ruas eram esburacadas, cheias de lama no tempo das águas. Eu que fazia feira, né? Tinha dificuldade, às vezes, para sair. Eu saí de carroça. Uma vez que o motorista de táxi veio trazer uma mercadoria aqui para mim, ele não quis chegar aqui na porta por causa da lama. Ele parou lá em cima, ali perto da esquina, e veio pela calçada com minhas malas nas costas para não entrar o carro aqui, porque aqui tem uma lagoa d'água aí na frente. Seu Paulino, que foi um dos primeiros comerciantes da Vila São José, também passou por maus bocados nesses primeiros tempos do bairro. E o transporte coletivo precário quase causou uma tragédia na família. Era aquela dificuldade de ônibus, dava briga todo dia, problema de ônibus. Que era o 62. Inclusive, eu tenho um neto que tinha uma perna quebrada de ônibus aí. Eles chegavam, encostavam, não esperavam o ônibus parar, aluía do lugar, o menino pequenininho com 5, 6 anos caía do ônibus. Eu tenho um neto que tem a perna aleijada até hoje. O urbanista e ex-morador do bairro, Vilmar Cardoso, lembra que até mesmo ir à vizinha Campinas era uma tarefa difícil naquela época. Quando eu ia para o outro lado, para a igreja matriz, a gente ia passar dentro do coca, as cavelas, não tinha nem ponte, passava dentro dele, em cima das pedras, em cima dos pau, os pau que o povo botava. Não tinha nada, não tinha benefício nenhum. Deixando de lado as memórias de criança e analisando a proposta de urbanização do bairro, com um olhar profissional, Vilmar acredita que o projeto, assim como quase de toda a cidade, foi uma ideia ultrapassada. Não tem nada vivo, não tem criatividade. E essa criatividade não é das minhas ideias. Ela tinha que ser coletiva, tinha que ser participativa, reunir pessoas inclinadas ao ambientalismo, a essa coisa da cidade nova, que nós temos que salvar a terra, nós temos que despoluir a terra, nós temos que criar uma terra, mãe terra, uma terra que nos abriga. O tempo passou e, felizmente, como em toda a Goiânia, os serviços chegaram até a Vila São José. Mais moradores vieram para o bairro. O comércio melhorou e o bairro cresceu. Mas, para o padre Everson, este desenvolvimento poderia ter sido melhor planejado. O setor São José, ele padece onde o transporte coletivo é deficitário, onde a segurança deixa muito a desejar. O trânsito, eu quase que diria, em certos momentos é caótico. Críticas à parte, os moradores, principalmente os pioneiros, estão satisfeitos com o bairro, que recentemente passou a se chamar setor São José. E não poderia ser diferente, já que uma relação de mais de 30 anos não é qualquer coisa. Eu estou satisfeito aqui, eu se dou muito bem com a vizinhança, graças a Deus, são todos bons vizinhos. O setor São José tem tudo. Para comprar, nada, não precisa nada. Você está aqui no setor São José, você quer comprar tudo que você quer comprar, você vai até ali na Pá do Entre, você arruma tudo e pronto. É isso aí. Mais uma vez eu agradeço a todos que abriram as portas de suas casas e também aos empresários que participaram deste programa, ajudando a contar essa história de mais um bairro de Goiânia. Olha, antes de falarmos dos empresários do setor São José, eu gostaria de falar também do portal, Solinho, que está bombando na internet. Está simplesmente maravilhoso, Wellington, o portal. Para acessar, basta digitar www.historiadegoiás.com.br e você pode assistir a vários outros programas que já foram exibidos aqui durante o ano de 2011, né, Wellington? É isso mesmo. E vamos então mostrar agora as empresas e os empresários lá do setor São José. Então, Wellington, o setor São José não tem apenas uma história interessante, tem também empresários de garra que criaram naquela região grandes empresas e estão se destacando no mercado. É o que nós vamos ver agora. Completando 10 anos de mercado em 2012, a tradicional Acerte Transportes e Logística garante toda a agilidade e segurança nos serviços de carga e descarga com veículos próprios. Com 10 filiais atendendo os estados da Bahia, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal, a transportadora é conhecida pela competência e pontualidade, contando com uma frota 100% segurada e com rastreamento via satélite. Entre caminhões pesados, semi-pesados, leves e de passeio, o que garante a qualidade de seus serviços. O Iron Cabeleireiros e Estética é referência. Lá você encontra terapia capilar, selagem progressiva e química em geral. Faz ainda hidrolipo, drenagem pré e pós-cirúrgica, tratamentos faciais e colocação de unhas de porcelana. Há 12 anos, dominando o mercado automotivo em Goiânia, o Centro Automotivo Planeta dos Pneus trabalha com todos os modelos de rodas e pneus. Também são realizados na loja os serviços indispensáveis para seu veículo, como alinhamento, balanceamento, troca de óleo e injeção eletrônica. Tudo feito com responsabilidade e qualidade nos serviços. A Tacotec faz consertos em orímetros e velocímetros, sendo credenciada pelo Inmetro para fazer lacrações do tacógrafo. É ainda posto autorizado VDO. Garanta segurança e economia na manutenção com a Tacotec. A Transpress Cargas trabalha com transportes para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Pará e é referência no segmento porque oferece aos seus clientes rapidez e segurança. Quando o assunto é eventos, a Brilho Festas é especialista. Há 8 anos, no mercado, trabalha com decorações de festas em geral e em vários estilos, como Anos 60, Havaiana e outros. Na Drogaria Minas Farma, você encontra a completa linha de medicamentos e perfumaria. Aberta todos os dias, faz a entrega em toda a Goiânia. É ainda conveniada com o governo e fornece medicamentos de diabetes e hipertensão gratuitos. Representante exclusivo de toda a linha da conceituada Baterias Ranger em Goiás, que há 20 anos vem conquistando espaço no mercado nacional, a Gival Distribuidora de Baterias soluciona o seu problema rapidamente com atendimento ágil e personalizado, além de oferecer garantia de todos os serviços. No Cristo Redentor Materiais para Construção, você encontra as melhores marcas de produtos do básico ao acabamento. Com 28 anos de mercado, a empresa faz parte da conceituada rede ConstruMaster. Agora eu vou falar de outra parceira do programa, a Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa oferece um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviço de apoio jurídico. A Paz Universal é a primeira empresa do segmento funerário certificada pelo órgão federal de proteção e da defesa do consumidor. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. E esta semana, a jornalista Sueli de Oliveira foi pesquisar para o quadro Mundo das Profissões, todas as atribuições de um arquiteto. Sueli, você conseguiu descobrir tudo o que o profissional de arquitetura pode fazer? Wellington, essa é mais uma interessante e encantadora profissão que a cada dia conquista novos mercados. Vamos então saber agora mais detalhes sobre esse profissional. Música O arquiteto é o profissional responsável pelo projeto, supervisão e execução de obras de arquitetura. Mas embora estas sejam suas principais atividades, o campo de atuação de um arquiteto envolve todas as áreas relacionadas ao controle e desenho do espaço habitado, como o urbanismo, o paisagismo e diversas formas de design. A arquitetura é uma profissão encantadora, pois é exatamente essa arte que transforma um simples ambiente em um local sofisticado, com requinte e bom gosto. Observando, é claro, a questão funcional. E não podemos deixar de mencionar que são os arquitetos urbanistas que pensam os espaços urbanos, projetando bairros que ofereçam ao cidadão um ambiente saudável, priorizando a qualidade de vida e a convivência harmoniosa entre os moradores entre si e entre os diversos tipos de equipamentos e serviços existentes na URB. O sistema de regulamentação profissional foi oficializado em 1933, através da fundação do primeiro CREA no Rio de Janeiro. Porém, a profissão existe formalmente no país, desde a fundação da Escola Nacional de Belas Artes, também no Rio de Janeiro, no início do século XIX. No Brasil, a profissão de arquitetura, até recentemente, era regularizada e fiscalizada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e pelos seus conselhos regionais. Mas desde 2011, foi aprovada a lei que criou o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e os conselhos regionais, que atualmente estão em fase de implantação em todos os estados do Brasil. Quem deseja se tornar um arquiteto em Goiânia tem várias opções, podendo procurar o curso de Arquitetura e Urbanismo na PUC Goiás, na UFG e na UNIP, ou mesmo em Anápolis, na UEG e na UniEvangélica. Vamos agora conhecer algumas empresas deste segmento que fazem a diferença no mercado. No artesanato Marabá, qualidade e bom gosto são marcas registradas da empresa que trabalha com móveis artesanais. Com produção própria, está sempre antenada as novidades do mercado para oferecer sempre o melhor aos seus clientes. Há 20 anos no mercado, a Pedrosos Arte Móveis tem fabricação própria, reforma e pinta móveis de ferro tubolar. Localizada próximo à Avenida Jamel Cecílio, oferece requinte e bom gosto. Infelizmente o nosso programa já chegou ao fim, mas na próxima semana você já sabe, tem mais. Lembrando que você pode, a partir de agora, rever outros programas nossos no portal www.históriasdegoiás.com.br. É só acessar, ok? Então, um forte abraço e até semana que vem. Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades. E ainda, período integral. Tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares. 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares. Só o Armazém do Livro tem tudo o que você precisa. Livros didáticos e materiais de papelaria sem pesar no bolso. O Armazém do Livro agora está em três endereços. Na Avenida Goiás, esquina com a Rua 5, Centro. Na T63 com a T36, Setor Bueno. E a mais nova loja, na Praça Nova Suíça. Além do preço especial, o Armazém do Livro, parcelem até três vezes sem juros, no cartão ou no cheque. Na volta às aulas, procure quem entende do assunto. Armazém do Livro. Você já pensou em morar no que é seu? Agora você pode. O loteamento residencial Bom Jardim é o primeiro passo. Com energia elétrica e ônibus na porta, o loteamento residencial Bom Jardim tem excelente localização em Caldazinha. Há apenas 25 minutos do Shopping Flamboyant e há 10 minutos do Centro de Senador Canedo. Loteamento residencial Bom Jardim. Condições especiais que cabem no seu bolso. Se o assunto é comer bem, o lugar certo é o Restaurante Ponto 14. Agora ainda melhor. O preço sábado baixou. No Ponto 14 você come bem e barato de segunda a sábado. Restaurante Ponto 14 no Jardim América e Ponto Pereira no setor aeroporto. Você assistiu ao programa Histórias de Goiás. Apoio. Vaz Universal. Excelência em atendimento. Na volta às aulas, livros e papelaria é no Armazém do Livro. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.historiasdegoiás.com.br. E aí E aí